I love you, you love me, we're a happy family, with a great big hug and a kiss. Nathalie, o galima e pechale, Nathalie. Cheguei, Curitiba. Onde será que eu estava? Então, onde será que eu estava? Eita, é a Barê mais uma vez, caraca. Olha isso, gente. Que chique. Hoje não vai ter dieta, não. Então, se você é de Curitiba ou de São Paulo e não conhece Pizza Barê, então tá perdendo muita coisa, caraca. Vai lá e peça Pizza da Barê. Júnior, valeu, meu irmão. Tamo juntos, caraca. E bora pra cima, tá? A Barê, Júnior, você top demais. Nice. I love you, you love me, we're a happy family. With a great big hug and a kiss. O que você está? Na casa mais vigiada do Brasil. Na casa mais vigiada do Brasil. Brasil, Brasil. Yeah, you got that yummy, yum, that yummy, yum, that yummy, yummy Yeah, you got that yummy, yum, that yummy, yummy All that you can have, boy Got me spread like a buffet Bon appétit, braver Appetite for seduction Fresh out the oven Melt in your mouth, kinda lovin' Bon appétit Eu te amo mil milhões, mil milhões, mil milhões Eu te amo mil milhões, mil milhões Eu te amo mil milhões, mil milhões, mil milhões